Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer viver, tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que eu te quero e morro de saudade sem você aqui Eu morro de saudade sem você aqui